Olá, sou Manuela Batista Machado Ferreira, aluna do primeiro ano do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais na linha de pesquisa em Bioorgânica e orientando a da professora e doutora Leda Matias. O título do meu projeto de dissertação é Perfil Químico e a atividade antioxidante citotóxica dos constituintes fixos e voláteis de espécies das famílias Lauracea e Acantacea. O uso de plantas medicinais no Brasil como prática para prevenir ou curar doenças é uma atividade milenar que pode estar associada aos saberes populares e medicinais. O estudo sobre plantas medicinais se solidificou no país no século 20 com a implementação de pesquisas voltadas para áreas como farmacologia, química e botânica. O crescente estudo em torno de plantas medicinais é devido ao Brasil abrigar um dos maiores acervos de biodiversidade vegetal do planeta. Além da grande biodiversidade vegetal, o país também abriga uma grande diversidade cultural. Esta, por sua vez, teve e tem um papel importante na contribuição da medicina popular. O interesse pela química de produtos naturais, a fitoquímica, tem aumentado nos últimos anos e várias moléculas bioativas têm sido descobertas e registradas na literatura. Muitas substâncias presentes nas plantas que apresentam atividade biológica ou farmacológica podem ser encontradas nos constituintes fixos e voláteis presentes nas plantas. A seguir, vamos ver alguns exemplos dessas substâncias que podem ser encontradas nos óleos essenciais. Aqui são alguns exemplos de substâncias presentes em óleos essenciais que apresentam atividade biológica ou farmacológica. A gente tem o eugenol. O eugenol apresenta diversas propriedades biológicas ou farmacológicas, como, por exemplo, antisséptico, bactericida, antiviral, entre outras. O linalol é anti-inflamatório, antimicrobiano. A cânfora é cicatrizante, antimicrobiana. O eucaliptol é anti-hipertensivo, anti-asmático. O mentol é anti-inflamatório, bactericida, anestésico. Os óleos essenciais não estão presentes em todas as plantas, mas nas plantas em que eles são encontrados, eles apresentam um aspecto líquido e, apesar de receber o nome de óleo, nem sempre são oleosos ou gordurosos. Existem diversas técnicas de extração dos óleos essenciais, mas a técnica mais utilizada, ou seja, mais empregada para essa finalidade, é a técnica de arraste a vapor. Os óleos essenciais são constituídos principalmente de monoterpenos, sesquiterpenos e fenilpropanoides, que são metabólicos secundários responsáveis por suas características organolépticas, que são as características de aroma e de sabor. Tais características permitem que esses óleos essenciais possam ser utilizados para diversas finalidades, como, por exemplo, na fabricação de produtos de higiene pessoal, na fabricação de medicamentos, na fabricação de perfumes, na indústria alimentícia, entre outras. Dentre as famílias que produzem óleos essenciais, destacam-se a família Laurácia e a Cantácia. A família Laurácia, por exemplo, se destaca por ser aromática, produtora de óleos essenciais e por possuir uma boa qualidade da madeira. Todas essas características conferem a esta família um alto valor econômico. Ela abrange uma grande diversidade de espécies que estão distribuídas em áreas tropicais, subtropicais, principalmente na Ásia e nas florestas tropicais das Américas. Essa família também pode ser encontrada aqui no Brasil, com grande incidência nas regiões das florestas pluviais, rexingas e cerrados. A família Cantácia também se destaca por ser produtora de óleos essenciais e por suas espécies apresentarem diversas substâncias bioativas com potenciais terapêuticos de grande importância. Todas essas características também conferem a essa família um alto valor econômico. Os centros de diversidade da família são Indomalásia, Ásia, América Central, Andes e Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, essa família ocorre em praticamente todas as formações vegetais, principalmente nos domínios das florestas pluviais. Diante disso, o objetivo desse projeto é realizar o estudo de espécies das famílias Laurácia e Acantácia, com vistas na identificação do perfil químico de seus constituintes fixos e voláteis, seguidos da avaliação da atividade biológica de seus constituintes fixos e voláteis, os óleos essenciais. Então, nós vamos realizar o estudo do perfil químico dessas espécies e avaliar a atividade antioxidante citotômica. A avaliação da atividade antioxidante serão feitas através de testes específicos, como, por exemplo, um teste que é considerado qualitativo, que é o método do beta-caroteno, e os testes quantitativos, que são o método do DPPH e do ABTS. Se os extratos apresentarem atividades antioxidantes consideráveis, eles também serão submetidos a outros testes, como, por exemplo, o TO de fenólicos totais e o TO de flavonoides totais. E o teste da atividade citotóxica será feito frente às larvas da termina salina. A avaliação da atividade antioxidante é importante para o estudo, porque os antioxidantes são substâncias capazes de proteger as células de danos causados pelos articais livres. Por conseguinte, a oxidação de moléculas biológicas, que constituem um mecanismo de dano tessidual responsáveis por processos patológicos, como, por exemplo, inflamação, derrame, infarto do miocárdio, doença de Alzheimer, de Parkinson e alguns tipos de câncer. Bom, aqui são alguns exemplos de antioxidantes naturais. Aí a gente tem o alfatocoperol, que é conhecido como a vitamina E, o ácido ascórbico, conhecido como a vitamina C, a curcumina, a quercetina, que é um flavonoide, e o beta-caroteno. Então, por que é importante o estudo da avaliação da atividade citotóxica? Porque a totoxidade é a capacidade de uma substância inibir a proliferação de células ou causar a morte das mesmas. Então, assim, as substâncias citotóxicas reduzem a capacidade dos tecidos de se autorrenovarem ou causam a morte desses tecidos por degeneração. Existem alguns testes que são feitos para avaliar a atividade citotóxica de algumas substâncias que podem servir para outros testes mais específicos, como, por exemplo, avaliar a atividade bactericida, antifúngica, antitumoral, entre outros. É o caso dos testes feitos frente às larvas da artemia salina. Bom, meu vídeo chegou ao final. Se você se interessou e quer saber mais sobre o meu projeto, se inscreva no canal do PGCN, curta, compartilhe. Obrigada a todos e até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto